Pra caminhada de vocês aqui no VCT. Já vamos falar então dessa série. Óbvio, né? Novamente, vocês enfrentando a LOS. Como é que tava o clima do time? De novo rolou aquela... Vamos ganhar com os caras de qualquer jeito, porque é a LOS. Ou foi mais um jogo pra vocês? Não, com certeza foi mais um jogo pra gente, né? Porque a gente não leva pra dentro do nosso time a rivalidade da torcida, com certeza. A gente, com certeza, só pensou na gente. Não pensou na torcida nem nada. Mas é como se fosse um jogo normal de semifinal. Então a gente levou com certeza muito a sério. Do mesmo jeito que a gente levaria no Mundial. Do mesmo jeito que a gente levaria se fosse a NiP na grande final. Do mesmo jeito. Me tirou uma dúvida. Tava tentando adivinhar o mapa que vocês iam vetar, que vocês iam escolher. E é muito difícil, porque vocês têm praticamente todos os mapos que vocês sabem jogar. Vocês costumam jogar bem. É, não sei. E aí eu imaginei que vocês iam maniar split. É o maior pick dos caras. Os caras estavam com oito vitórias, estavam jogando bem. Vocês não jogam tanto split. Como é que foi a decisão de jogar? Vocês estão se sentindo confortáveis. Vocês mudaram a comp bastante da última split contra a Camille. O primo saiu do Xambinho. Fiquei triste, porque você jogou muito bem. Mas jogou bem de baixo de vibe. Foi complicado. É, sim. Não foi porque eu tava mal de Xambra que eu saí do Xambra. E aí, como é que foi? Por que vocês escolheram a split? Qual a ideia? Cara, eu acredito que a ideia foi depois de ontem, sabe? Depois de ontem eles ganharam da MBR na Heaven, né? Eles mostraram uma Heaven realmente muito forte. Então, a gente já sabia um pouco da split deles. E eles tinham banido contra a gente no último jogo contra a gente, né? Eles tinham banido a split. Verdade. Então, a gente pensou em muitas possibilidades. E no final, eu cheguei a uma conclusão que era melhor banir Heaven. E deixar a split, que eles têm conteúdo e outras coisas. E távamos mais confiantes na split. E outra coisa. Você tá se sentindo mais confiante de Chamber do que na época que você tinha que jogar de Killjoy? Com certeza. Só tô abrindo a mira. É muito bom. Tá na melhor fase o cara. Tá, é muita mira, né? Não dá. Eu acho que... Eu sempre falo como o Les e o Pancada. Eles são ótimos jogadores de segurarem muitas coisas sozinhos, né? Tem essa pressão do lado defensivo. E no lado, o atacante agora deixou o menino solto com uma caçadora de cabeça. E não tem quem pare, né? É isso. Les, me tira uma dúvida. Daqui a pouco, teremos VK contra a Nip. Jogão. Jogão. Venzedor enfrenta vocês na final. Também jogão. Também jogão, não. A partir de agora, só tem jogão. Tem preferência? Como é que é? Preferência de adversário? É, eu ia perguntar quem ele acha que vence, mas manda bala. Preferência de adversário, nunca nenhum, né? Quem vier. Quem vier, quero ganhar. Eu acredito que a Nip vai sair com a vitória. Eles são um time que estão com muita experiência, estão vindo muito forte. Vieram 4 a 0 do fase de grupos, né? Contra a Vivo Cage, que estava no grupo deles, então eles ganharam. Então eu acredito que eles, sim, são os favoritos. E eu acho que eles vão vir com a vitória. Boa. E o MVP dessa série, Les? Foi você? Será? O que você acha que foi? Pô, é o maior cringe falar que fui eu, mas acho que fui eu, sim. É, foi você mesmo. Bota na tela aí, produção. Não tem como não ser o Les. Essa potinha está meio feia, mas... Está nada. Não mudou nada. Só o cabelo. E a barba. E a barba, é verdade. Esqueci de tirar hoje. É verdade. Não, mas está legal, sim. Está bonito. E o careca, vai ficar como? Não, esquece isso, esquece isso. Só um careca já está bom, né? Cinco, deu zica, né? Deu azar. Ó, deu zica aí, mostrou. É o coach. Parabéns, cara. Boa sorte no resto aí do campeonato para você, para o resto do time da Loud. Valeu, Tish. Vai ser muito bacana acompanhar essa torcida. E vocês têm alguma coisa, tipo, vamos ganhar de zero se der, assim, sem perder nenhum mapa? Tem alguma coisa dentro de vocês? Cara, a gente quer ganhar. Tá bom. Não é de mapa, não. Não. Se perder mapa... O objetivo é ter o map pool maior, né? Com os melhores mapas, todos os mapas devem ser muito bons. Então, isso já dá resultado de não perder nenhum mapa, né? Porque é o nosso objetivo principal. Só que não tem esse foco de... Não, a gente não quer ganhar. A gente não quer ganhar sem perder nenhum mapa. Não, quer ganhar mesmo. É isso. Parabéns de novo, Les. Valeu demais. Vamos continuar aqui, que nós temos números da partida, então, para acompanhar, enquanto o Les vai comemorar essa vitóriaça do time da Loud. E aí E aí E aí Tchau.